Daqui pra manhã já começa a gravação. Aí, peraí. Ah, tá. Faz assim, ó. Segura aqui. Isso, assim, por causa do dedo. Não aparece o dedo pra você não retorna a câmera? Não. Então é hora de dronezar. Mata a dúvida de todos os que estão na expectativa. E sai ou não sai o review do drone? O que eu resolvi fazer? Eu vou dividir esse vídeo em duas ou três partes, porque um vídeo só pra fazer o review é muita informação. Não vai dar pra fazer um vídeo só. E até é bom que quando eu soltar o primeiro vídeo, a gente vai ter muitas dúvidas embaixo no comentário e eu vou usar pra fazer o segundo vídeo. Porque é muita informação. Eu vou passar aqui o principal que eu aprendi com ele, o que eu já fiz e deu certo, entendeu? Na prática. Porque aqui a gente tem um compromisso muito sério em passar a verdade pra vocês e o que realmente foi feito e o que realmente deu certo e o que não deu certo. Então, vou fazer uma piscinada por cima. Se você já tem alguma dúvida, deixa nos comentários embaixo. Questão do preço, pessoal. O pessoal vem cobrando muito a questão do preço do drone. O preço do drone eu deixei o link na referência aí. Se você acessa o site lá, tem um link lá embaixo. Vai no vídeo, tem um link na descrição. Eu, na época, paguei R$ 1.800 nele. E mais R$ 960 de taxa. Como você pode ver no vídeo, eu vou deixar o vídeo no final desse vídeo também. E na descrição, entendeu? Então, agora ele já está R$ 1.400, ele baixou. Entendeu? Foi um excelente investimento. Vou mostrar pra você alguns detalhes aqui que eu aprendi com ele. Vamos lá. Como vocês podem ver nos outros vídeos de comparação, a bateria dele está durando, em média, de 25 a 20 minutos. No uso intenso. Questão do controle. Eu descobri uma questão bem bacana aqui. Você puxa a trava pra cá. E ela inclina. Eu estava usando ela reta antes. Ela tem essa inclinação. Está vendo? Está dando para empadrar. Está legal? Ela inclina. Beleza. Outra coisa também que surgiu a dúvida. No primeiro unboxing que eu fiz. Sobre esse dispositivo aqui. Está vendo? Aqui você tira. Dá pra usar ele com o cabo USB. Se você pluga o cabo USB aqui, pluga no seu celular. Deixa eu tirar aqui o celular. Colocar o celular aqui pra entender mais fácil. Tudo na prática. É mais fácil pra vocês tirarem as dúvidas. Coloquei aqui o celular e tal. O que eu fazia? Eu colocava o cabo USB aqui e o outro cabo USB aqui. Com esse dispositivo que veio aqui, que eu não sabia pra que que servia. Eu pluguei aqui e ele substituiu o cabo USB. Eu uso ele sem fio agora no celular. O bom é, é compatível com qualquer celular. Porque ele cria uma rede em 2.4 aqui. Entendeu? Eu vou ligar aqui pra vocês verem pra vocês terem uma noção melhor. Pra ligar aquele mesmo esquema, você aperta uma vez. E aperta outra e segura. Aí ele já liga. Deixa eu abrir o aplicativo aqui pra vocês verem melhor. Vamos lá. Cadê? 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 Cadê o aplicativo? Não. Aqui. Aplicativo. Beleza. Pra ligar o drone, mesmo esquema. Ó. Apertou uma vez. Apertou de novo. Segurou, ó. Ligou. Uma coisa, quando você for ligar ele, liga ele numa superfície plana. Porque, ó. Foca aqui no gimbal aqui, ó. O gimbal vai dar uma calibrada. Ele vai girar pro lado, vai girar pro outro, ó. Tá vendo, ó. Se tiver algum mato, alguma coisa aqui, ele vai dar erro no gimbal. Entendeu, ó. Tá vendo? Agora ele calibrou. Eu posso inclinar o gimbal, ó. Outra coisa bacana. Você pode usar o gimbal pra fazer as gravações também. Suponha se você quer fazer uma gravação correndo. Você segura ele aqui. Faz sua gravação correndo, ó. Tá vendo que o gimbal tem a estabilização, ó. Como ele tem um eixo de... De... De três... Como ele tem três eixos de inclinação, no caso, né. E ele suporta duas mil vibrações por segundo. A imagem que vai ser gravada com esse gimbal aqui vai ser muito estável. Entendeu? As bordas douradas é a coisa mais linda do mundo esse gimbal. Aí vamos aqui pra questão do aplicativo. Deixa eu... Deixa eu virar o celular que ele tá de cabeça pra baixo aqui. Aí. Não sei se vai dar pra enquadrar legal aí. Tá dando pra enquadrar aí? Uhum. Ó. Quando você abrir o aplicativo, ele abrir desse jeito. Vou clicar em Next. E vou aqui na opção Wi-Fi. Vou dar o OK aqui, ó. No Wi-Fi, eu mudei o nome dele aqui, tá vendo? Aqui tá Dogon Drone. Não sei se dá pra enxergar, tá vendo? Tá Dogon Drone. Beleza. Vou voltar aqui e vou mostrar pra vocês como que eu fiz isso. Ó. Ele vai checar agora o drone. Questão de altitude. Provavelmente deu algum erro porque eu tô dentro do quarto. O certo é você fazer isso lá fora. Se caso ele não consiga conectar aqui, a gente vai ter que ir lá fora pra fazer essa parte do vídeo. Então, vamos ver se ele vai conectar. Tá checando altitude. Beleza. É ITH. Beleza. O que a gente tem que fazer? A gente vem aqui em Configurações. Tá dando pra enquadrar legal? É isso, tá vendo? Ó. Aí, o que a gente vem? A gente vem aqui, ó. Fazer. Conexão. Aqui, ó. Wi-Fi Settings. Você pode mudar aqui e colocar o nome que você quiser. Entendeu? Eu coloquei Dogon Drone e coloquei uma senha. Você pode colocar qualquer nome que você quiser aqui. Se quiser colocar, sei lá, meu drone aqui. Escreve aqui, ó. Meu drone. Meu drone. Meu drone. Tudo junto ainda, hein? Tá. Meu Dropbox. Um exemplo. Beleza. Quando eu avançar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma rede aqui, ó. Vamos aqui em Conexões Wi-Fi aqui, ó. Ó. Tá vendo? Essas redes que eu tenho disponível aqui, ó. Mas ele vai criar uma rede. Onde ele vai jogar um IP pra você. O nome que você vai colocar aqui, você que decide. Ele vem com um nome lá bem específico. RT, BC, alguma coisa assim. Depois eu vou ter que mudar essa senha aqui. Beleza. E a primeira vez que você liga o drone, o que aconteceu? Eu gastei uma bateria pra poder fazer isso aqui, ó. A firmware update. Cara, que função foi isso, velho? Enquanto eu não baixei essa firmware, ele não liberou as funções da câmera pra mim. Pra você que comprou esse drone aí e vai usar ele a primeira vez. Meu amigo, é uma bateria só pra configuração. Eu deixei aí. Depois que ele atualizou aquela firmware dele lá. Ele liberou a questão da câmera. Aí eu pude vir aqui e colocar aí 1080. 60 frames. A foto eu deixei padrão mesmo. O resto eu deixei tudo igual. Do jeito que já veio mesmo. Outra coisa também bem interessante que veio setado nele, ó. Você tem que fazer uma calibração do drone. Deixa eu mostrar como é que faz essa calibração, ó. Você vem aqui, calibração. Tá vendo, ó. Tem essa mensagem e você dá um start. O que você tem que fazer agora? Olha o símbolo como tá o drone. E olha aqui, ó. Olha aqui. Isso. E olha aqui agora, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó. E girar o drone, ó. Deixa eu afastar um pouco aqui. Ó. Isso é as configurações que você tem que fazer da primeira vez que você pega ele. Entendeu? O que que ele vai... Ó, agora já calibrou essa parte. Agora ele tá pedindo pra virar o drone pra baixo, assim, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver aí. Ó. Virar o drone assim. E girar ele aqui. Agora já é um pouco mais complicado pra mão só. Segura aqui, Felipe. Segura. Isso. Aí. Segura? Segura. Ó. Aí você vai vir aqui e vai girar ele, ó. Isso são as configurações básicas que vem no início dele, entendeu? Quando você comprar ele, você vai ter que fazer isso. Eu já fiz o meu, ó. Calibrou. Ó, certo? Calibrou, ó. Tá vendo? Essa é a calibração dele. Perfeito. Deu um complete. Ele tá calibrado. Suponhamos que você já fez a firmware de update que demora pra caramba, velho. Demorou muito mesmo a primeira vez. Aí vamos pro modos avançado aqui agora. Quer ver, ó. Eu poderia fazer o aplicativo gravando essa tela. Mas fica mais viável mostrando o drone e mostrando a questão como é que funciona aqui no controle, entendeu? Aí vamos pro modo avançado aqui, que é... Cadê, 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 cadê? É GPS mod. Aqui, ó. Por exemplo, o limite de altitude dele. Ele veio pra mim... Deixa eu voltar aqui, tá vendo? Ó. Ele veio pra mim aqui a 100 metros. Vou deixar aqui em 100 metros. Opa. 96, 96... Ai, 100 metros. Ele veio 100 por 50. Ou seja, 100 metros de altura por 50 de distância. Ele vem nesse limite. O que que eu fiz? Coloquei no talo aqui, uns 500 metros. Ok. Coloquei aqui também 500 por 500. Ou seja, ele vai... Ele vai ter um alcance maior de distância. Tipo assim, eu posso subir uma altitude de 500 metros com ele agora. Aí, limite aqui, ó. De velocidade. Antes ele tava correndo a... 3 metros por segundo. Ele veio aqui, ó. 3 metros por segundo. Slow. Eu vim aqui e aumentei, ó. Pra 16 quilômetros por hora. Métros, no caso, por segundo tá aqui, né? Dá pra mudar também. Se você quiser colocar aqui, ó. Aqui é 16 metros por segundo. Pra ele ficar mais rápido, entendeu? Como eu tava aprendendo, então eu deixei todas as configurações que veio padrãozão mesmo. Mas depois que você pegar as manhas, você pode aumentar aqui. E você pode colocar um limite aqui também. Se você quer colocar aqui. Pra ele fazer isso aqui, ó. Por exemplo. É uma distância máxima. Aí você marca aqui. Se você não quer... Eu não quero que ele tenha uma distância máxima. Deu tanto que ele dê. Então deixa desmarcado. Outra coisa também bem interessante que veio aqui. Cadê? 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 Calibração. Quer ver? Vamos ver esse calibração aqui. Isso aqui é pra você checar o controle. Aqui você calibra toda a questão dos controles, tá vendo? Ó. Ele responde, ó. Como você pode ver lá na tela, ele tá respondendo aqui, ó. Aqui também. Aqui você controla o gimbal, ó. Vou puxar pra cima. Ó. Vou puxar pra baixo. Agora o gimbal vai abaixar, ó. Presta atenção no gimbal e no meu dedo, ó. Os dois, ó. Ó. O gimbal baixou. Puxei tudo pra baixo, ó. Vou puxar tudo pra cima o gimbal agora, ó. O dedo, ó. Ó. Tá vendo? Só mais uma vez pra fixar, ó. Vou jogar pra baixo. O gimbal foi pra baixo. Beleza? Vou puxar pra cima. Ele vai, ó. Pra cima, tá vendo? Perfeito. Aí agora aqui, a entrada de luz da câmera, ó. Tá vendo, ó. Eu vou deixar um vídeo depois pra vocês assistirem aí. De um tour que eu fiz aqui de Paraná com ele. A questão da luz, você tem que tomar cuidado. Se você jogar muito pra cima, você estoura a entrada de luz. Porque vai entrar mais luz na lente. Às vezes a imagem pode dar uma estourada. Então você vai lá e baixa aqui, ó. Suponha se você tá fazendo a gravação de frente com o sol. Então você tem que baixar a luz aqui. Pra entrar menos luz na câmera. Senão estoura a imagem. Entendeu? E assim ao contrário. Se tiver muito escuro, você aumenta a entrada de luz. Entendeu? Você regula essa entrada de luz por aqui, ó. Do lado direito. Perfeito? Então. Return to Gone. Deixa eu dar um start aqui. Deixa eu voltar aqui. Calibração. Esse retorno aqui é bem bacana. Você não vai conseguir decolar se essa chave estiver virada pra cá. Entendeu? Eu tive que aprender isso na prática. Então, você... Suponha se você tá muito longe. Perdeu o controle do drone. Ele nunca tá conseguindo ver ele. Tá conseguindo ter retorno de nada. Você só puxa pra cá. Ele aumenta. Ele tá configurado ali pra subir 120 metros. E vir aonde ele fez o check-in dele. Porque todas as que você larga do chão aqui, ó. Você vai vir aqui antes de decolar e fazer o take-off, ó. Vai mostrar o GPS onde você tá. Tá vendo? Ele tá com 5% aqui de GPS. Só tá bem fraquinho porque eu tô dentro da casa. Mas ele vai fazer como se fosse um check-in de onde ele tá saindo. Pra depois ele decolar. Sem isso, ele não decola. Você perdeu o controle. Não conseguiu ver nada. Não se desespere. Aperte aqui, ó. E ele volta sozinho pra casa. Bateria tá fraca. Mesmo assim, apertando aqui não tá resolvendo. Bater tá fraca. Ele volta sozinho pra casa. Fica tranquilo também. Dá muito certo. Ó o retorno da câmera aqui, ó. Vamos aqui na questão do GPS, ó. A câmera dele, tá vendo? Vou regular o gimbal pra baixo, ó. Pra baixo. Pra cima. Beleza. Vamos a algumas outras configurações aqui também. Stick Mod 2 eu não sei ainda pra que que serve. Tem muita coisa que eu não sei aí. E eu queria que vocês deixassem no comentário. Por exemplo. Uma coisa que eu não sei ainda como é que funciona. Cadê? Ó. Satellite Map. Eu não sei como é que funciona esse. Se ele vai pelo satélite. Outra coisa também aqui, ó. ENAB. Coordenadas também. Não tem a mínima ideia pra que que serve isso aqui. As coordenadas da China. Não faço ideia. Ó. É... Faz de record. Não sei também como é que funciona isso aqui. Tem muitas configurações que eu não sei. Que eu queria que vocês deixassem no comentário aí. Pra me ajudar, entendeu? Story Message. Não tem também nada. Provavelmente deve ser alguma mensagem que você chega. A conta. Minha conta tá logada já. Feedback. Vamos ver. Ó. Eu não sei como é que funciona isso. Tem que pesquisar ainda. Tem muita coisa que eu não sei. Que eu tenho que pesquisar. Se você já sabe todas essas configurações. Deixa um vídeo pra mim na descrição. Ou deixa o texto lá. Pra eu poder aprender. Beleza? Vamos aqui uma calibração. Por exemplo aqui. Cadê? Calibração. Cadê? A bateria. Vamos a bateria primeiro. A bateria que tá mostrando 97%. E ele mostra pra mim a voltagem de cada célula da bateria. São quatro células aqui. Tá vendo? Quatro baterias. A amperagem dela. É de 5.000 mAh. E 100. Alguma coisa assim. Tá num vídeo anterior. Que eu vou deixar aí no final pra vocês. A temperatura da bateria é de 30 graus. E uma coisa que eu reparei. Suponha que eu acabei de usar ele. Tirei a bateria pra colocar. Pra carregar. Ela não carrega de imediato. Tem que esperar meio que um pouco ela esfriar. Pra começar a dar a carga. Uma coisa que eu acho que é uma proteção da bateria mesmo. Ó. Tem como calibrar o gimbal. Vamos dar um start também. Não. Ele pede pra você deixar ali na superfície plana. Dá um start aqui. E agora ele vai calibrar o gimbal. Ó. 0%. 20% da calibração. Tá calibrando o gimbal. Tá fazendo um check-upzinho. Beleza. Tá calibrado já. E ele fez aquela calibração quando eu liguei. Ó. Ele terminando de calibrar. Tá vendo? Pra cima, pra baixo. Pra um lado, pro outro. Pá. Dura igual uma rocha. Pensa num gimbal top, cara. A questão dele voar. Vou deixar uns vídeos pra vocês aí no final. Igual eu falei pra vocês. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, tem também essa função aqui, ó. De... De órbita, por exemplo. Eu seleciono o órbita. Ele vai ficar circulando. Eu não fiz ainda. Eu tô pesquisando pra ver como é que realmente funciona isso. Mas a ideia é o seguinte. Suponhamos que eu vou lá. Peguei uma casa. Esse mouse aqui é um exemplo de uma casa. Certo? Eu quero que o drone fique circulando ele. Circulando. Então eu vou em órbita. E faço. Por isso que foi os vídeos que eu vi pra ser feito. Entendeu? Não fiz ainda. Não tenho certeza de como é que funciona. No controle aqui temos a altitude. A altitude que ele vai. Temos aqui também a distância. Que ele tá, ó. Que ele tá da gente. Aqui é o GPS. Aqui é a bateria. Aí temos os dois controles aqui, ó. Um pra tirar foto e outro pra filmar. Vamos aqui. Vamos na prática mesmo, ó. Tá sendo gravado aqui. Deixa eu abaixar um pouco o gimbal aqui. Isso, beleza. Vou tirar foto desse mouse aqui. Pera aí. Deixa eu dar um foco no mouse aqui. Beleza. Pera aí. Pra cá. Pra cá. Isso. Suponho que eu quero... Ó. Já tá selecionado em vídeo ali. Como você pode ver no controle. Pera aí. Deixa eu... Isso. Vou enquadrar bem o mouse... A mouse era aqui. Pera aí. Tá. Pronto. Tá bem enquadrado ela aqui. Mas tá meio embaçado. Aí, pronto. Aí eu quero fazer um vídeo desse mouse. Beleza. Já tá gravando. Quero tirar uma foto durante a gravação. Aperto do lado direito. Ó. Tirou uma foto. Quero tirar outra foto. Beleza. Quero parar a gravação. Aperto do lado esquerdo. Ó. Do lado esquerdo aqui, ó. Esse lado esquerdo dá o stop e a gravação. Se você quiser iniciar a gravação. Você aperta aqui. Ele inicia a gravação. Vou apertar aqui atrás, ó. Ó. Começou a gravar. Tá vendo? Quero parar a gravação. Aperta aqui de novo. Vê, ó. Vai dar o stop aqui, ó. Ó. Parou de gravar. Quero tirar uma foto. Desse lado aqui. Do lado direito, ó. Apertei aqui, ó. O mais bacana é que você não precisa parar pra tirar uma foto. Você tá gravando o vídeo e de repente você quer tirar uma foto. Pô, tirou. Entendeu? Aqui você vai na galeria. Ele dá uma prévia pra você, ó. Essas aqui são as fotos que a gente tirou aqui de Paraná. Ó. Esse aqui foi bem de tardezinha. O mais interessante desse aqui, por exemplo. Ele tá dando tipo uma prévia, né? Ele tá carregando através do controle. Tá carregando a imagem que tá lá no cartão de memória, lá na câmera. Já a gente vai lá pra câmera ver a questão do cartão de memória. Isso aqui é uma prévia. Essa aqui não é uma imagem fudidona ainda, entendeu? O que eu posso fazer? Eu posso baixar direto o meu celular. Ó. Já vai fazer o download agora da imagem pro meu celular. Porque até então essa imagem tá aqui dentro. No cartão de memória. Entendeu? Ó. Fiz o download. Beleza. Se eu quiser deletar também por aqui, eu posso deletar. Normal. Não tem problema. São as fotos que a gente tirou agora. Tá vendo? E os vídeos é o mesmo esquema. Se eu quiser baixar o vídeo, ó. Esse é o vídeo do mouse. O som já sai aqui também, ó. Deixa eu aumentar o volume pra vocês verem. Ó. E se eu quiser baixar, eu vim aqui, ó. Ah, tá. O drone, ele não grava com áudio. Ele grava mudo. Nem barulho de S, nem nada. Você pode ver aqui, ó. Ó. O áudio você coloca depois. Dá um play, ó. Tá mudo o vídeo, tá vendo? O mesmo esquema pra baixar. Você vai vir aqui, download, e tá baixando o vídeo. É muito rápido a conexão dele. Muito recurso, muita função. Já estamos aí com quanto tempo de vídeo já? 17 minutos? Meu Deus do céu. Vamos deixar as outras informações pro próximo vídeo. Se ficou faltando alguma coisa aí, deixa que eu vou fazer uma segunda parte desse review. Porque ainda tem a questão de voo, estabilização. Então, vamos parar por aqui esse vídeo. Eu vou aguardar o comentário de vocês. Entendeu? Porque também tem a questão dos motores e tal. A estabilização dele, por exemplo. Ele tá ali. Eu puxo, ele fica no mesmo lugar. A força que ele tem. A gente quer fazer uns vídeos aí daqui a uns dias. Ver quantos quilos ele aguenta levantar pro chão. Isso vai ser legal. Usar ele pra acender churrasqueira. Esse tipo de coisa doido. Estourar balão na cabeça do Douglas. Estourar balão. Entregar pão. Mandar o drone lá na padaria. Estourar o pão. Então, essas coisas loucas vocês vão ver por antes aí. Mas a principal parte que tem que ser dita aqui é a questão do review e análise que eu tô fazendo dele. O primeiro vídeo, pra você ter uma noção, já tá indo pra 18 minutos. Então, só pra você ter uma noção do tamanho do primeiro vídeo e o tanto de informação que ele tem. Como eu quero trazer uma coisa muito rica e informação que precisa pra vocês. Então, eu acho que vale a pena aguardar um pouco. Vou postar esse vídeo. Quero que vocês façam um comentário aí embaixo aí. Igual eu tenho em outros vídeos. O rapaz perguntou se funcionaria um óculos de realidade virtual nele. Eu não achei esse recurso ainda. Eu tô pesquisando. Esse aqui é o meu óculos de pobre, do Cardboard. Cardboard. Cardboard, mas funciona, né? Funciona. O que eu tenho aqui, posso comprar um outro depois. Mas esse tipo de pergunta, igual aqui, a questão, esse aqui me ajudou demais. Porque qualquer celular agora funciona com esse aqui, entendeu? É o roteadorzinho dele, eu conecto sem fio. Vocês viram que pra transmitir dado era de boa. E não teve perca de qualidade. Eu pluguei o cabo USB, é a mesma coisa do sem fio, que funciona do mesmo jeito. Então, basicamente é isso. Vou aguardar o próximo vídeo, pra eu poder fazer uma segunda remessa do que vai ser feito. E, te agradeço por ver esse vídeo até aqui. Vai ficar mais dois vídeos no final. Não se esqueça de deixar o seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva. Eu agradeço a minha participação do Felipe. Não se esqueça de se inscrever no canal dele. Vou deixar o link dele também na descrição. E a gente se vê na próxima. Valeu, obrigado.